Décimo quarto, salário, dinheiro extra, antecipação. Muitas pessoas estão me mandando o link desse Facebook aqui. Esse Facebook é de uma loja de empréstimos, empréstimos pessoais e empréstimos consignados. E aqui, se você entrar nessa matéria, você vai ver que tem aqui aposentados e pensionistas que estão entrando em contato. Olha só o que é anunciado nessa matéria. Se o décimo terceiro já caiu na conta, na HELP, que é o nome da empresa, você pode ainda mais. Conte que um décimo quarto, que é um dinheiro extra, HELP. Vamos lá, pessoal. Você tem que entender que empréstimo não é dinheiro extra. Não é dinheiro extra. É algo que você vai ter que pagar. E se você tem que pagar, não é dinheiro extra. É empréstimo, é dívida. E olha só, taxa de juros, altas. Vou até ler a matéria aqui, ó, que foi divulgada. Bancos já estão anunciando o pagamento de um décimo quarto salário. Saiba como receber e saiba se precaver também sobre isso. Em 2020, com a chegada da pandemia, o governo federal resolveu adotar algumas medidas. Assim, foi criado o programa de renda e oportunidade. Uma dessas medidas foi a antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas. Você deve se recordar da antecipação do décimo terceiro salário, que foi um momento muito difícil para os aposentados, para os pensionistas. Um momento caótico da economia brasileira. Mas a gente percebe que foi um momento em que a antecipação ajudou mais a economia do que o aposentado. E no final do ano, criou um vácuo na vida do aposentado e da própria economia. A intenção desse adiantamento foi de injetar na economia 56,7 bilhões para reaquecer o mercado. Então, o motivo foi muito bem definido. Ajudar a economia e também 30,5 milhões de famílias que dependiam dos segurados do INSS. Para ajudar as famílias que dependiam dos aposentados. No entanto, com a antecipação do décimo terceiro salário, os aposentados e pensionistas ficaram sem nenhum abono no final do ano. E sobre a criação do projeto do décimo quarto salário? Dessa forma, a gente criou o projeto décimo quarto salário e entregou na mão do deputado do Rio Grande do Sul. Ele veio e apresentou a proposta do projeto de lei, com a intenção de criar esse décimo quarto salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Nesse caso, esse abono extra ia suprir a falta do décimo terceiro salário no final do ano. Essa era a intenção. Recompor o décimo terceiro, que foi retirado dos aposentados e pensionistas. No entanto, a gente sabe que o projeto ainda está em análise na Câmara dos Deputados. Não foi aprovado até o momento, graças a articulações políticas que existiram dentro do Congresso Nacional. Aqui, na matéria, explica quem poderia receber o décimo quarto salário. E os grupos que teriam o direito a esse décimo quarto salário, esse abono extra, seriam os aposentados, pensionistas, pessoas que recebem o auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente e, inclusive, o salário maternidade. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, não entram para os grupos de quem recebe o décimo quarto salário. Então, o BPC não entrou, até porque o BPC sequer recebe o décimo terceiro salário. Qual o valor para receber esse abono extra? Presta atenção que esse ponto é interessante. O décimo quarto salário ia funcionar semelhante ao décimo terceiro salário. Ia pagar o valor do benefício mensal do segurado. No entanto, o décimo quarto salário tem um limite, que seria de dois salários mínimos. Atualmente, R$ 2.424,00, que é o valor do salário mínimo em dobro, que está hoje em R$ 1.212,00. R$ 2.424,00 seria o dobro desse valor, o máximo que alguém poderia receber. Dessa forma, mesmo que você ganhasse menos, por exemplo, aqui da matéria R$ 3.200,00 de benefício, o valor do décimo quarto salário seria, no máximo, R$ 2.424,00. Era o valor teto. Agora, aqui, o grande cerne da nossa matéria, o grande ponto aqui da nossa matéria. Alguns bancos estão oferecendo antecipação do décimo quarto salário. Existem bancos, e eu mostrei para vocês aqui, que estão antecipando o décimo quarto salário para os aposentados e pensionistas do INSS. No entanto, muita atenção. Esse dinheiro é um tipo de empréstimo, já que o segurado vai ter que pagar esse adiantamento. E ainda, com juros, além disso, os bancos estão cobrando taxas de juros de até 4,8% sobre esse adiantamento do décimo quarto salário. Isso pode ser perigoso, uma vez que, para quem contratar essa antecipação, vai ter que pagar do próprio bolso, pois o projeto não foi aprovado. E, se não for, que é o mais provável agora, nesse momento, a pessoa vai ficar com a dívida e sem dinheiro para pagar. Dessa forma, nós orientamos a vocês. É necessário verificar se realmente compensa fazer o empréstimo, se você tem meios para pagar, e como vai acontecer se o décimo quarto não for aprovado. Lembrando a vocês que há uma grande dificuldade do décimo quarto ser aprovado. Então, tome muito cuidado nesse tipo de golpe que está sendo aplicado. E eu digo golpe porque há uma supressão de informação. Esse é o grande ponto que nós temos que estar alertas para que você não caia em informações equivocadas. Não existe décimo quarto salário adiantado. Existe empréstimo feito para aposentados, pensionistas e servidores. Gostou desse conteúdo? Manda o nosso conteúdo para mais pessoas. Compartilha. Pode ser que seja útil para alguém, aquele amigo seu que está interessado em fazer um empréstimo e vai entrar numa furada. Manda para ele. E lembrando, não é inscrito no canal? Sua última chance de se inscrever nesse vídeo é agora. Então, clica no botão vermelho, clica no sininho e ajude a compartilhar o nosso canal para mais e mais pessoas. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.